Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Smart Tech e nesse vídeo eu vim explicar para vocês de uma maneira rápida e objetiva como está fazendo todo o processo de pareamento e sincronização desse smartwatch aqui o smartwatch modelo D18 então esse é um produto bem interessante porque se trata de um smartwatch com esse formato redondo e eu posso garantir para você que esse é o smartwatch mais em conta que você vai encontrar no mercado nesse formatinho aqui, nesse formato redondo eu vou estar deixando na descrição do vídeo link de compra caso vocês queiram adquirir esse smartwatch o smartwatch modelo D18 ele tem pulseira removível, você pode estar adquirindo ele em cores diferentes ele tem bastante funções, funções esportivas, funções cardíacas então é um smartwatch de entrada com algumas funções bem interessantes não é um smartwatch top, mas é um smartwatch legal e eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo como estar realizando toda a configuração e sincronização desse smartwatch com o seu smartphone então eu já peço para você deixar o seu like nesse vídeo se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações e sem enrolação, vamos para o vídeo então é isso aí pessoal, vamos dar o início ao processo de pareamento e sincronização sem muita enrolação então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui no smartphone é vir aqui no bluetooth e na localização é muito importante que você não faça uma conexão de forma direta pelo bluetooth se você vir aqui no bluetooth, buscar o relógio e fizer a conexão quando você entrar no aplicativo, o aplicativo não vai encontrar o smartwatch então você vai ter que vir aqui no bluetooth, vai ligar o bluetooth e vai ligar a localização presta atenção aqui, não pode estar conectado de forma direta, certo? é só ligar o bluetooth e ligar a localização se você identificar que o relógio está conectado de forma direta você vai ter que vir aqui no bluetooth e esquecer a conexão feito isso, a gente vai entrar na play store ou na apple store e vai estar baixando esse aplicativo aqui, o fit pro então eu vou entrar aqui no aplicativo eu já fiz o download, eu vou estar abrindo ele pela primeira vez aqui a gente tem que aceitar esse termo tudo que for aparecendo, a gente vai permitindo é tudo bem intuitivo mas se você não der todas as permissões o smartwatch não vai ter 100% das funções então aqui é a primeira tela do aplicativo a gente vai primeiro entrar aqui, em 7 clica aqui a gente vai ter que fazer a busca do smartwatch então a gente vai clicar aqui ele vai fazer uma busca eu estou com vários smartwatches ligados então eu vou ter que identificar aqui o número do Mac desse smartwatch para estar conectando no relógio correto então a gente vem aqui segura pressionado para entrar na função eu vou identificar o número do Mac se você estiver apenas com o smartwatch ligado não vai ter problema, porque ele só vai identificar um então eu vou memorizar o último número aqui que é 1CAC é o que está aparecendo aqui no smartwatch então eu vou identificar aqui, está vendo? 1CAC então esse é o relógio correto a gente tem que esperar concluir essas quatro etapas certo depois de concluir as quatro etapas ele já vai entrar aqui para a tela a gente vem aqui em 7 de novo e a gente vai ver aqui que ele está conectado está vendo? se você quiser confirmar se realmente o relógio está conectado é só você clicar aqui, encontrar para ver se o smartwatch vai vibrar está vendo? isso daqui é como se fosse um sensor anteperda quando você clica aqui o smartwatch vai vibrar significa que ele está conectado agora a gente tem que fazer os ajustes e dar as permissões então aqui a gente vai ter o sensor que quando você levantar o pulso a tela do smartwatch vai acender de forma automática então a gente vem aqui e habilita esse sensor agora quando você levantar o pulso a tela do smartwatch vai acender de forma automática sem você precisar tocar no botão touch aqui você pode estar determinando um período para que a tela do smartwatch não acenda de forma automática agora a gente volta aqui a gente tem o modo DND que é para você poder estar silenciando as notificações então aqui a gente deixa desse jeito deixa desabilitado para a gente poder estar recebendo as notificações vamos voltar aqui são alarmes você pode estar programando alguns alarmes para estar tocando no smartwatch você determina dias e horários então aqui a gente pode voltar de novo lembrete de sedentarismo você pode estar determinando alguns períodos para o smartwatch estar te alertando para você poder levantar para você poder tomar água então aqui são alguns períodos que você pode determinar eu vou deixar desabilitado a gente volta de novo então aqui em cima a gente já configurou tudo aqui é para a gente poder encontrar o smartwatch a gente já viu aqui é o acesso remoto à câmera você vai clicar aqui e ele vai abrir a câmera do seu celular isso serve tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira então você vai abrir a câmera quando você chacoalhar o pulso com o smartwatch ele vai disparar uma foto de forma remota essa foto vai ficar salva aqui na galeria do smartphone vai ficar salva aqui no celular então agora a gente tem o acesso às notificações mensagem push então a gente clica aqui é bem importante a gente permitir para a gente poder estar recebendo notificações alerta de chamadas então a gente clica aqui lembrete de chamada permite o que for aparecendo a gente vai permitindo depois a gente vem em sms e permite também para receber as notificações de sms e depois a gente tem as redes sociais então quando a gente clicar na primeira rede social ele vai pedir para a gente ir para a tela de acesso a notificações então eu vou habilitar aqui o whatsapp cliquei aqui ele vai redirecionar a gente para a tela de acesso a notificações é muito importante a gente habilitar o aplicativo aqui em acesso a notificações então você vem aqui encontra o fit pro habilita e depois vem aqui e permite feito isso a gente volta para o aplicativo você vai permitir aqui todas as redes sociais que você quer que apareça no smartwatch que seja notificado na tela do smartwatch e eu vou deixar aqui só o whatsapp mas vocês podem estar permitindo o restante das redes sociais aqui a gente volta então depois a gente tem aqui essa função para poder estar restabelecendo os dados de fábrica do smartwatch de forma remota então a gente não vai fazer isso isso daqui é para limpar os dados e para voltar as definições de fábrica aqui a gente tem essa função para poder estar desvinculando o smartwatch a gente cancela aqui também a não ser que você queira desconectar o smartwatch do aplicativo a gente tem essa função outros isso daqui é o ajuste da vibração então você pode estar controlando a vibração do smartwatch então a gente tem que deixar isso daqui habilitado para o smartwatch ele está vibrando assim que a gente receber alguma notificação pode voltar aqui então nessa tela já está tudo feito já está tudo configurado todas as permissões já estão concedidas então a gente vai navegar aqui por esse menu então a gente tem aqui esse primeiro menu que são alguns resumos são os resumos que o smartwatch vai coletando todas as informações informações esportivas resumos de batimentos cardíacos monitoramento de sono todos os dados que são coletados aqui no smartwatch depois você sincroniza e fica salvo aqui no aplicativo depois a gente tem aqui essa aba que a gente já viu depois a gente tem aqui esse modo esportivo que é o modo corrida que funciona em sincronia com o GPS do celular então nessa função você tem que estar utilizando o smartwatch e o celular então aqui a gente tem o modo andar tem o modo correr e tem o modo bicicleta lembrando que nessa função aqui ele vai habilitar o GPS do celular o smartwatch não tem GPS mas ele vai trabalhar em sincronia com o celular e aqui a gente tem algumas informações alguns dados pessoais de perfil que você vai preencher de acordo com o seu perfil então aqui o smartwatch ele já está todo configurado e sincronizado você pode ver que quando ele sincroniza data e hora se ajustam de forma automática então esse foi um vídeo bem rápido e bem objetivo de como você está realizando da maneira correta a sincronização do seu smartwatch D18 com o seu smartphone comenta aqui embaixo se você realizou o processo se deu tudo certo vou deixar na descrição do vídeo link de compra desse smartwatch caso vocês queiram adquirir e não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal e até a próxima e se inscrever no canal e se inscrever no canal